E aí pessoal, beleza? Aqui quem falou, Maruzero. E aí pessoal, vamos estar de volta aqui com a campanha da GranColômbia e novidades. O novo objetivo dessa campanha vai ser formar a pátria grande. Isso aí. Unir desde os mexicanos aos chilenos. Um país só para os hispano-americanos. Uma grande potência, a maior potência. Bom, mas para isso, precisamos ficar muito mais fortes e começar a puppetizar nossos amiguinhos aqui. Já que se for para dominar tudo, acho que vai ficar muito mais devagar. Puppetizar seria uma forma mais fácil. Será que a gente pode? Acho que sim, né? Acho que pode ser como puppet. Tomara, né? Mas vamos lá pessoal, bora para a play de hoje. Bom pessoal, a gente tem uma chance aqui de acabar com a censura. Vamos tentar passar, né? Já que os industrialistas e os intelectuais estão no poder. Bora passar. E aí pessoal, acho que o pessoal aqui da Colômbia não está muito afim de liberdade de expressão não, viu? Acho que vai ser difícil quando a gente conseguir passar. Um acordo de comércio com os americanos. Ótimo. Falando nisso aqui, a Grande Colômbia já realmente tinha interesse nessa região aqui, né? Na Costa Rica e nessa costa aqui da Nicarágua. Não na Nicarágua inteira, mas nessa costa aqui. Acho que eu vou fazer a fronteira chegar até aqui, viu? Porque eu acho que isso aqui não compensa a gente ficar puppetizando ou não, pessoal. Como é um estado só, acho que vou dominar. E aí pessoal, vai ser o seguinte. O negócio vai ser o seguinte. A gente vai atacar essa região do Peru aqui, a Cajamarca. E até Lima. E o resto a gente vai puppetizar. Por causa que a gente precisa de Lima. Por causa que, como eu falei no último vídeo, a gente vai precisar dessas minas aqui de chumbo. Deixa eu mostrar pra vocês. É rico em chumbo nessa região. Então vamos tomar até essa região e puppetizar o resto. E torcer pra uma potência não entrar, né? E estourou a guerra. E os mexicanos não mandaram reforço pra gente. Droga. Tão prevendo, né? Que uma hora ou outra a gente vai ter que atacar os mexicanos também. É, o exército dele tá bem fraco, viu? Pra ser sincero. O exército de sete brigados estava derrotando... De oito brigados estava derrotando o de vinte e oito deles. Uau. E eles já estão querendo se render também. Ah, tá explicado, pessoal. O pessoal não tem nem mosquete direito. Enquanto a gente já tá com o rifle de granada. Coitado. E já era pra estar eles se rendendo aqui, hein? Por que eles não estão se rendendo? Sei lá. Acho que quando a gente começar a entrar no estado da capital deles, eles vão começar a se render. E se renderam. A república bolivariana dominou a bolívia. Bora expandir. Quetar o faixa um pouco, né? Pra começar a expandir de novo. Talvez a América Central, se bem que os americanos, eu acho que vão ficar bem de olho nessa região. Talvez continuar no sul mesmo. Acho que só o Brasil pode entrar aqui. E se pá! Deixa eu ver quanto tá nosso poderio. 343. Aí a gente já consegue peitar o Brasil. E aí a gente já consegue peitar o Brasil. É, parece que as potências europeias estão morrendo. A Inglaterra e a França. Será que essa seria uma hora perfeita pra gente ver nossos territórios aqui? É, a guerra civil pra eles vai ser uma vitória pra gente, querendo ou não. Mas vou esperar mais um pouco. Ih, governo legítimo. A gente precisa de olhar isso aqui hoje, gente. Pronto. Isso aqui eu acho que já não vai passar mais, né? Podemos olhar outra coisa. Opa, livre comércio, mas vai irritar o pessoal do campo. Aí deu ruim. Abrir a fronteira também. Não é uma boa ideia. Não tem muita coisa interessante aqui pra gente se passar agora, não. Ah não, aqui, ó. Expandir a nossa democracia. Mas não tem muita força. Melhorar a tarifa, quem sabe? Não deixa aqui passando, né? Vai que pá! Se passar, é 10k a mais aqui no nosso orçamento. Que até tá alto, na verdade. Então vamos gastar mais esse dinheiro. Opa, ferramentas de aço. Agora sim. A questão da França já foi resolvida, né? Mas eles ainda são cooperativos com a gente. Torcer pra eles não intervirem aqui nas nossas guerras nas Américas. Até a gente ter força suficiente pra declarar uma independência, mais ou menos, aqui nesse porto. Desculpa. Vamos atacar Costa Rica. Vamos começar a subir a América Central. Ih, Costa Rica entrou. Aí vai ser um problema pra gente, viu? Eu acho que a gente não tem força suficiente ainda pra encarar os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos tem um exército bom, mas ele mobiliza com uma velocidade... Não, tem sim. Tem sim. É, não vai dar nada, pessoal. Vamos focar, então, na América do Sul mesmo. Eu acho que eles não têm tanto interesse aqui. Olha o que tem. Tem também. Se bem que no Chile não tem. É, vamos para o Chile. Deixa eu ver também aqui se conta, né? Esse território palpetizado. Santa Cruz. Vamos ver se conta. Conta. Ótimo. Eu vou pedir a Argentina já, de uma vez. E escravidão. Vamos colocar coisa aqui que não nos dê infâmia, né? E vai fazer com que eles retrocidam na guerra. Por terem medo do nosso exército. Argentina recuou. Ótimo. Mais um Puppet sem guerra. Eles são leais a gente. Hahaha. Ótimo. Estamos unindo com as Américas do Sul Hispânica por inteiro, né? Faltam mais dois alvos. E relativamente pequenos, né? O mais forte deles é o Chile. E eu acho que ele vai ser o próximo. Assim que reduzir um pouco da infâmia. Na hora que chegar na 25, por volta daí, aí eu declaro guerra. Até aí, focar na economia. Eu acho que a gente já pode focar aqui no Paraguai. Creio que nenhuma potência vai intervir aqui. Seria o Brasil, né? Mas o Brasil é contratado com a gente. E eu acho que não deve ser tão caro pra petizar o Paraguai. Hum, a gente tem uma relação boa. Vai nos dar 10 de infâmia. Então vamos reduzir a nossa relação com eles. A gente tem uma relação boa. E passou a lei. Mais dinheiro ainda. Vamos reduzir aqui os impostos. E lá vamos nós. Ih, o Brasil é forçar um tratado de comércio com a gente. Ok, né? Vamos transformar os paraguaios em puppets. Colocar mais um na lista da Pátria Grande. É, se a Argentina que a Argentina se rendeu, o Paraguai vai ser render também. Se bem que o Paraguai tem a fama de ser um kamikaze, né? Não tô lembrado não. Não é não, Brasil? Aí, se rendeu. Ótimo. Mais um para a Pátria Grande. E leais também. É, conseguir puppets sem ser pela guerra é muito mais positivo. O país já chega com relação positiva com a gente. É, tentar cobrir, né? Ele é pacifista. Vai que entra um cara mais agressivo no lugar dele. É, se a gente puppetizasse o México, hein? Ia ser muito bom. Tô achando que eu vou desfazer a aliança com o México. Quem sabe só atacar ele, os Estados Unidos nos ajudam. Pode ser uma boa, hein? Usar o México de boi de piranha. Caralho, os Estados Unidos eu acho que a gente não vai conseguir por enquanto. Nossa, a gente tá ganhando muito dinheiro, pessoal. Reduzir mais os impostos e aumentar os salários. Deixa eu ver se eu contrabalancei isso aqui. É, talvez seja melhor focar nas universidades por enquanto, hein? Deixa eu ver qual tecnologia a gente precisa pra melhorar. Filosofia é dialética. Beleza. Vamos pra lá, então. Colonialismo a gente já consegue passar? Já, mas o pessoal não vai muito com essa ideia, não. O pessoal tá querendo alguma em específico? Liberdade de consciência. Vamos passar, então. A igreja não vai curtir muito, mas é bom que a gente enfraquece ela também. É a igreja que protege muitas ideias que não são benéficas pra nossa economia. Pro nosso avanço. Um tratado de comércio com a república da França. Negativo. Quero não. Por isso, melhorar a relação aqui com meus puppets. Eu acho que eu vou injetar grana também na Bolívia. Ah, não tenho ponto diplomático ainda pra isso. Eu vou ter daqui a pouco com... Desgaste da relação aqui com o Chile. É, a população aqui de Norte Andino tá aumentando bastante, enquanto as outras estão estagnadas. Bom demais. Prontinho. Vai estourar a guerra com o Chile. Adelante! É, eu acho que o Chile não vai recusar não, viu? A guerra também não vai demorar muito. E... O Chile se rendeu também. Mais um puppet. E leal. Que legal, o Brasil está estagnado. E não podemos interferir nisso tudo por causa de um acordo que foi feito anos atrás. E já somos uma great power. Oitava potência mundial. Eu acho que podemos arriscar, pessoal. Tomar essa região. Se os Estados Unidos continuar intervindo, Eu vou fazer outro teste de desaliar com o México e atacar eles. Vamos lá. Quem sabe eu consigo formar a Pátria Grande até mesmo agora. Os Estados Unidos até nos ajudaria a dominar a Costa Rica. É, então tá bom, né? É, a gente vai precisar de imigrantes, viu? A gente tá construindo mais rápido do que chega gente e nasce gente dentro do país. E olha que a gente tá recebendo bastante imigrante. Deixa eu ver o crescimento demográfico. Nossa! Crescimento anual de 230 mil pessoas. Já temos oito milhões. Brasil. A gente tem... Pessoal, tem mais gente na Gran Colômbia do Brasil. Não tô falando de toda essa região aqui, não. Só na Gran Colômbia. Eu acho que a gente vai pegar essa Amazônia aqui, hein? Pouvoar ela. Já que só tem povo amazônico lá, não tem brasileiro. Eu acho que os índios são mais fáceis de converter, se eu não me engano. Não tenho certeza, pessoal. Estourou a guerra aqui também? Miniguerra, né? Os caras... O que fazia isso do cara só tem uma brigada. E ainda assim o presidente ainda que tá lutando. Já era pra eles. Na verdade, a gente já poderia investir, né? Na verdade, a gente precisa da tecnologia de banco central pra poder investir em outro país. É, eu tô vendo que a única coisa que limita a gente, por enquanto, é a tecnologia. Significa que eu vou ter que aumentar ainda mais as universidades. E Costa Rica caiu. Mais um estado assim, inexado. Já vamos pra Nicarágua, então, né? É, essa lei não vai passar. Ó, o Ontario tá ganhando uma guerra contra a Grã-Bretanha. Que isso, hein, pessoal? Como é que a gente já se viu isso? Um país pequenininho... Deu até um país grande. Ah, já sei por que isso aconteceu. Na verdade, a Grã-Bretanha não consegue entrar aqui. A revolta só tá em guerra com a Grã-Bretanha, e não com a Bahia de Hudson. Caramba! É uma revolta do proletariado ainda. É uma revolta comunista. América do Mundo. Estourou mais uma guerra. Eu vou aumentar aqui as instituições também. Antes de eu chegar aqui pra ver, já acabou a guerra. Só esperar o governo capitular. Caramba, de onde que a gente tá tirando tanta grana assim, hein? Ouro. Sabia. O carvão ficou muito caro. Tem como a gente aumentar a extração de carvão? Não. Só expandir nas minas mesmo. Dá prioridade a algumas, então. Dialética passou. Vamos aumentar aqui. Ih! Isso aqui vai dar poder pra... Pra igreja. Não é boa, não. Não é mesmo. É, por enquanto eu vou deixar isso aqui. E nem isso aqui era pra eu ter passado. Olha que tá passando, deixa. Essa guerra podia acabar instantaneamente, né? Depois que o governo inteiro é... Quer dizer, depois que o território do país inteiro é dominado. Faz nem sentido a gente esperar isso capitular. Deixa eu ver se eu quero só diminuir o carisma dele. Eteocrata. Vamos torcer pra ver um melhor, vai lá. Diminui a popularidade. E também pode ser que não reduza, né? Não, então sai fora. Pacifista. É. Acho que é melhor. Talvez não pra guerra, né? Já que ele é o presidente. Opa! A gente pode chamar um pessoal. Que legal, hein? Chamar o Francisco Sabino. Que vai aumentar aqui. O Estado Laico. E o Marx e Stinner também. Todos os dois são... São alemães? E alemães viriam pra cá? Por quê? Ah, por causa que ele é europeu. Mas esse aqui também é. Ah, deve ser que a religião é diferente. É protestante. É isso mesmo. Slave trade, eu sei. Não vai vir pro meu país, não. Mais um Jacobino. Giuseppe Mazzini. Não, State Ateísmo. E não precisa chegar tanto, não. Eu vou trazer o Giuseppe Mazzini. Tá lento? Ah, não dá pra trazer mais não? Ah, tem que esperar até 65. 5 anos? Ah, para. Depois vamos baixar o mod pra diminuir esse cooldown aí. E finalmente podemos atacar o Uruguai. Até o Brasil nos ajudaria. Baneir esse gravidão. Abrir o comércio dele. E... Reparação de guerra. Provavelmente eles vão recuar. Mas se não for, o exército vai ficar lá na fronteira. É, Uruguai realmente vai à guerra. Caramba. Logo o país que eu já achava que ia. Logo o país que eu tinha certeza que não entraria em guerra com a gente, entrou. Ah, vocês platinam. Eu vou te ensinar um negócio. Pera aí. Eu acho que ele só entrou em guerra por causa que a gente não ativou os conscritos. Se eu soubesse disso. Bom, fica a dica aí, pessoal. Se for entrar em guerra e quiser assustar o outro país, ative todos os conscritos. Mesmo que você vai gastar um pouquinho de dinheiro com essa brincadeira. Entendeu sim, vai ser mais barato do que entrar em guerra. E aí, praticamente já acabou o desemprego no país. O que é bom e não é ao mesmo tempo. Significa que a gente vai entrar num momento de estagnação financeira. A gente não vai conseguir expandir mais a nossa produção. Ou seja, a gente vai ficar estagnado no ranking. O Uruguai se rendeu. Se rendeu ou não, né? Capitulou. Agora o grande momento, pessoal. Que provavelmente entraremos em guerra com os mexicanos. Porque eu vi ali que eles protegem Honduras. Mesmo ele sendo o nosso aliado, a gente vai entrar em guerra. Ah, tem que reduzir a relação. Sim, que a gente pode atacar Guatemala, né? Mas aí a gente não vai ter fronteira com o alvo. Pode ser uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. É melhor a gente ter certeza que a gente vai conseguir o caminho certinho aqui. Não vamos arriscar, não. E passou. Está do laico agora. Ótimo. Não, a gente ainda está no mercantilismo. Não, vamos para o livre comércio. Acho que a gente pode arriscar expulsar os diplomatas deles. Já que nossa infâmia está bem baixa. O que pode incomodar é nossos vizinhos, né? Mas nisso aí eu acho que eu vou arriscar. E vamos estar em guerra. Por la gloria! E o México entrou. Vamos ver se a gente pode chamar os Estados Unidos. Recuperar o território. Texas. Bom, vai ser pelo B maior. Vamos ver se a gente... Não, primeiramente vamos ver se a gente consegue hipopetizar ele. Conseguimos. 73 de infâmia. Não ia dar, não. Ia ser muito infâmia para a gente. Vamos ver até onde vai, né? Bom, a gente vai pegar mais dois Estados aqui. Vamos para a matemática. Vai ser 29. De 34. É o ideal seria a gente pegar um México. Complicado. Como é que estão nossas forças? Nós estamos bem mais fortes. Porque aí isso aqui não vai dar, não. Vamos pegar o território então deles. Pegar o território de Yucatán. Chiapas. E eu acho que só a nossa infâmia não subir mais. Eu acho que só a nossa infâmia não ser livre. Honduras já caiu O que é isso? O pessoal abandonou o fronte Até voltar lá vai demorar E já era! Guatemala e México se rendeu Bora para El Salvador Se bem que nossa infâmia está alta Por enquanto eu vou me manter aqui de boa Vou piorar a relação com a Espanha Eu vou começar a ter um interesse aqui no Caribe Nas ilhas espanholas O Haiti não considera a parte grande não É só os hispânicos Entendi Só o Porto Rico Cuba Podemos vender com o Brasil Ótimo Um aliado forte Ontario e Quebec independente Os anglo-canadenses E os anglo-canadenses E os franco-canadenses Livres dos ingleses É, fui pegar a província aqui e não vi que o México estava protegendo De novo Lá vamos nós Bom que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos entrariam do nosso lado Ah, a lei passou? Ótimo Passa a colonização Tentar passar essa aqui que é melhor né Nossa, mas aí Ia radicalizar três grupos políticos Se bem que eles são mais ou menos fracos né Mas ainda assim arriscar isso no meio de uma guerra Talvez não seja tão bom assim não Tentar passar escolas públicas né Tirar o poder da igreja Se bem que pessoal Trinta e nove né Eu vou conseguir um Dois aqui né E Chiapas Essa região de Chiapas aqui eu acho que não conta Deixa eu ver Chiapas É, realmente não conta Então vinte e nove Trinta 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 e um É mas mesmo assim né É bom eu Eu mexo inteiro como puppet na hora que eu virar Pátria Grande Essa guerra aqui vai ser meio rápida né Que eu só vou pegar essa região de El Salvador Não quis pegar essa região de Chiapas Mas vou poder entrar em guerra contra o México garantido Na próxima vez Em Dinamarquês lutando pelo Brasil Ok né Ok né Esperar um ano e entrar em guerra agora com o México A última guerra Para unificar todos os hispânicos Pelo menos Pelo menos do continente né A gente vai ter os do Do mar Eu acho que eu vou pegar eles agora Quer dizer agora pouco né Por causa da infânia Opa a secessão Maias Até que foi pequena Não vai pra frente isso aqui não Passa a escola pública Espera aí Espera aí Esse pessoal aqui apoia colonialismo Classe média Na verdade Não apoia não Então também não vou apoiar eles não E passou escolas públicas Ótimo Agora Colonialismo Agora a gente pode arriscar assim uma guerra civil É eu acho que não né Eles vão pegar a maior parte do país Então assim eu vou esperar pra ver É pessoal Não vai dar pra arriscar não viu Essa guerra civil aqui vai ser muito perigosa Que todo mundo aceita né Acho que vou passar isso aqui Todo mundo fica feliz Tá bom Bom pessoal Bora pegar o Caribe Enquanto a infânia não abaixa Vamos pegar Porto Rico E a França viria Vem pra cá pra tu ver Se tu não morre no pau É pessoal Vou arriscar isso aqui Quem sabe eu chamando os Estados Unidos Eu não consigo derrotar a Espanha Pegar o Caribe E ainda expulsar os franceses do porto da Colômbia A Rússia viria Rússia Brasil E a gente tem chance de ganhar Transferir Cuba? Não, prefiro eu dever uma obrigação aos russos E os russos estão do nosso lado Ou será que não? Não vieram não Eles realmente vão querer Cuba Não vou entregar isso pra eles não Negativo Cuba é nossa E ainda vão de quebra A gente vai libertar a Goiana Francesa Conquistar as Ilhas Francesas aqui do Caribe Que não, né? Se a gente derrotar os franceses aqui rápido A gente consegue ajudar o Brasil lá no Amapá Olha lá Pedro, segura eles Ótimo, ganhamos Opa, pegamos a marinha deles Pra nadar com os peixes franceses Vamos ensinar os franceses a não mexerem com os latino-americanos Quem tá guiando a gente é um argentino Não, é um paraguaio Estou planejando a invasão de Cuba enquanto ajudo o Brasil aqui no Amapá Vamos, vamos Vámonos Para a Hispana América Na verdade nessa guerra aqui é pela América América Latina, né? Nem hispânica mais E aí, a gente não vai conseguir pisar em Cuba Ah, p***, aqui vamos de novo Tchau, tchau 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 Ih, a Espanha caiu, pessoal Agora só falta a França Creia que seja uma mais difícil né Deixa eu ver se eles aceitam de acender o porto Ainda não Mas em segurar um pouco mais, eles aceitam Agora a gente já pode pensar também em uma grande invasão. Ou a gente pode simplesmente fazer o Império Francês sangrar mais um pouco. Invadir as colônias dele. Os britânicos. Ué, já tá contando derrota pra gente? Bom, eu não entendi, mas vou aceitar uma paz branca. Já que já tá contando derrota pra nós. Não sei porquê. Bom, pessoal, vencemos a Espanha. Mas não conseguimos vencer a França. Tá bom. Agora podemos voltar pro México, né? Ah! A França também estourou. Bom pra gente, né? Então bora lá, pessoal. A última conquista. Ah, eu tenho clã em tiapas. Ok. Sem ganhar muita infame. Ótimo. 60 mil de lucro. Nossa, vamos reduzir o imposto. Agora temos rifles repetidores. Carabina, né? Não vai aumentar pra caramba a nossa ofensiva. E em breve teremos artilharia de primeira. Estados Unidos viria. Acho que a gente consegue. Melhor que os Estados Unidos não interfiram nessa guerra pra gente ficar com Texas. Fazer deles um domínio nos dará 71 de infâmia. Como Puppet? 107. O Puppet não compensa. Vão ser num domínio mesmo. É, tomara que a revolução ganhe, né? Já que acercou Paris, vai deixar a França mais fraca. Que isso? Nossa relação com a Rússia tá horrível. Será que eles colocaram ele como rival? Será que eles nos colocaram como rival? Não. Estranho. Ah, provavelmente eles têm um interesse aqui. Até os Estados Unidos ficou negativo com a gente. Eles não vão gostar muito da gente ter proprietizado o México. E somos a quinta potência mundial. Durante a guerra pulamos bastante de ranking. Precisamos de mais ferrovias. É mesmo, e os franceses tiraram o choque da gente, né? Pra contar como o Estado é nosso. Se não fosse os franceses que terem dominado essa região, só da gente pegar essa aqui, a gente já conseguiria formar a Pátria Grande. Mas tá bom, a gente vai formar uma muito mais forte agora. Já tomamos a cidade do México. Agora é pra... Agora para eles caírem é questão só de tempo. Uma bandeira de cor, parece uma bandeira que eu acho que o Chile teve. Na verdade, do Chile, só com as cores trocadas, né? E o México caiu. Agora é só questão aqui de Salvador se render. E a gente acabar oficialmente com essa guerra. Aí liberamos a artilharia. Liberamos essa artilharia de chilhaço. Hein? É cara, mas vai valer a pena. Ou não, né? O transporte tá muito caro. Tem uns países que estão piorando em relação com a gente. Holanda e Estados Unidos. Ah, eles são rivais, nossa. Atrapalham um pouco os holandeses. Prontinho, captularam. E agora sim, nasce a pátria grande. Ah, preciso do panacionalismo ainda, se eu citar de brincadeira. Como é que eu não li isso antes? Puxar aqui. 21 meses pra pátria grande nascer. Enquanto isso, reorganizar o país. E aí, a gente vai ter que rivalizar nossos rivais aqui. Pra conseguir os pontos. É, agora a gente pode tentar passar essa lei aqui, né? Assentimento colonial. Acho que os donos de terra não vão fazer grande diferença pra nós mais. Pra Espanha e os países europeus aqui, tá uma bagunça danada. Quem diria, é um latino-americano criticando o tumulto europeu. É, a lei de colonização também tá pra passar, hein? Acho que agora vai. E liberamos a colonização, pessoal. Ótimo. Agora sim, podemos, depois que a gente virar a pátria grande, né? Pegar essas regiões aqui pra colonizar, finalmente. Ou já podemos fazer isso? Não, ainda não. E finalmente, pessoal. Enfim. Pátria grande. É, ainda continuamos quinta potência ainda. Caramba. Nossa, nossa economia calma pra caramba. Em vez de aumentar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar minhas coisas. Pronto, tudo padronizado. Será que a gente tem que ir ainda anexar tudo? É, temos. Uma eburocracia pra caramba. É, compensava mais e a gente continua como Colômbia. Economia tá em frangar. É, mas também... Vamos dar uma reduzida aqui pra ver se... A gente fica positivo. É, no normal a gente fica positivo. Tem que colocar as coisas no trilho de novo. Falar nem trilho. Tem que construir ferrovia praticamente no país inteiro agora. O bom é que a iniciativa privada agora vai fazer a festa, né? Vai poder construir em tudo, qualquer canto. Nós suprimos as nossas necessidades industriais. Bom, e muitas minas de ouro também. Ah, com certeza a gente vai conseguir financiar as nossas coisas agora. Dá até prioridade. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo demorou a sair. Mas finalmente chegou, né? Pátria grande! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deu um trabalhinho pra fazer, né? Já que eu não consegui gravar nesse final de semana. Por isso que demorou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deem ideia se vocês querem ver esse monstro aqui. Agindo no próximo vídeo. Vejo vocês até lá. Valeu pelo apoio, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu! Falou, pessoal! Viva a Patria Grande! Um grande, um grande, um forte, um livre por sempre serás Que se agite tu sabana E tu pampa e tu montaña E tu mar e tus homens de igreja E tu mar e tus homens de igreja Llegou o momento sagrado da união E tu mar e o time de viver Ai que esse forte... E ai que esse forte... E aí